Muito obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra. Mais uma vez o desporto continua a ser o parente pobre do Orçamento de Estado. Representa 0,041% da despesa efetiva e uma dotação de 50,3 milhões de euros. O Governo continua a apostar no modelo de financiamento do desporto completamente dependente de jogos sociais explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e pelos jogos online. Mesmo depois da Santa Casa ter anunciado que iria cortar verbas de patrocínio num valor de cerca de 4 milhões de euros às federações desportivas e aos comitês olímpicos e paraolímpicos de Portugal. Sra. Ministra, porquê é que continua a existir uma desresponsabilização do Estado no financiamento do desporto? Porquê é que continua a persistir a dependência do setor do desporto das receitas provenientes de jogos sociais? Falta uma política desportiva para Portugal, é necessário reformar o modelo de financiamento público para este setor, mas a verdade é que mais uma vez faltou ao Governo a capacidade de avançar com uma reforma do modelo de financiamento público para o setor, de incluir o desporto no PRR, de permitir o acesso a fundos comunitários de Portugal 2030, de aumentar as comparticipações do PRR e de reduzir a taxa de IVA para os investimentos dos clubes. E por isso, Portugal continua a ter um dos mais baixos índices de despesa pública per capita do setor desporto, continua a ser um dos países da União Europeia com piores índices de atividade física, segundo o relatório da OCDE e da OMSS de fevereiro deste ano. E, Sra. Ministra, em 2024 vamos também ter os Jogos Olímpicos em Paris, esperamos que os resultados que se venham a traduzir não se venham a traduzir em lamentos motivados pela falta de investimento financeiro porque preferimos festejar as vitórias dos atletas. Para concluir, Sr. Presidente, queria apenas perguntar qual a verba que o Governo vai disponibilizar para o Programa de Preparação Olímpica, excluindo os apoios sociais. Muito obrigado.